Fala galera, Dr. Carro na área junto com o Sr. Juliano da MTE Thompson. Estamos no segundo vídeo da série sobre sensores de oxigênio, ou sonda, lambda, como queira, meu amigo. A gente já fez um apanhado geral no primeiro vídeo sobre cinco, cinco tecnologias e seus pepinos. Mas como a gente prometeu, a gente vai fazer um vídeo, esse é o primeiro, de cada tecnologia de sensor ou sonda. Aqui nós vamos falar sobre ela, a FINGER, sensor que bombou nos anos 90, até quando mais ou menos a sonda imperou? Final da década de 90. Então, se você tem um carro dessa geração e precisa resolver um problema de autoconsumo, perda de desempenho, alguma lâmpada, algum código de erro relacionado ao sensor de oxigênio, para você não se embaranar, não trocar até essa peça sem necessidade, o que é pior, errar o diagnóstico, né Juliano? É terrível. E tudo isso com este equipamento caríssimo, um multímetro que você compra até no material de construção. Vamos testar o que com ele? Tanto a resistência do aquecedor, quanto a tensão de saída do sensor. Você vai poder ver se ela está chaveando, mistura rica, mistura pobre, algumas dicas para você, alguns macetinhos. Então se ligue depois da vinheta, nós vamos dar vários macetes, né? Bora lá, sai daí. É isso aí galera, vamos para a prática. Nosso amigo vai mostrar para a gente na tela do scanner, mas até mesmo um scanner muito, muito simples, ou muito, muito moderno, vai atender este carro. Vamos lá então, Ju, mostra para a gente na tela do equipamento as leituras desta que é a sonda. Finger. Finger, a primeira de todas, aquela que até aceitava o universal, mas tem uma pequena informação aí sobre resistência diferente. Conta aí. Bom, a sonda Finger, ela possui variações nesse modelo estrutural em formato dedo. A gente tem potências diferentes, por exemplo, para os veículos Toyota, veículos japoneses. A gente tem como exemplo Corolla, anos mais antigos, que trabalhavam com resistência bem mais alta, da ordem de 12 a 13 ohms. Se a gente aplicar um sensor com 13 ohms nesse carro, Volkswagen Gol, por exemplo, ele não vai funcionar. Aqui a gente está falando de 3 a 4 ohms. Ah, então tem uma diferença até mesmo na primeira tecnologia de universal. Ambas são Finger, mas variam a resistência. Então, ou seja, tem que usar o quê para poder acertar a sonda? Tem que usar o catálogo da MTE Thompson. E se você usar o código que está montado no carro, já pode estar errado e vai criar uma paranação. Sempre seguir a aplicação, sempre seguir o veículo. Sempre assim? Sempre assim. Bora lá, então. Vamos lá para os testes. Aqui primeiro a gente vai fazer para quem tem scanner, né? Bom, aqui a gente já selecionou o veículo, Volkswagen Gol, ano 98, gasolina 1.0. Vamos fazer um teste. A sugestão que a gente sempre dá para o reparador é procurar códigos de defeito. Aqui a gente vai analisar sonda lambda, mas você pode ter outros códigos que causariam um problema na lambda que pode não ser a culpada. Então, não temos código de falha. Vamos para as leituras. Como a gente vai ver uma sonda ciclando, o chaveamento on-off, vamos colocar já na análise gráfica. É um módulo um pouco mais antigo, o scanner também é um pouco mais antigo, então a gente vê as leituras um pouco mais lentas, né? O processamento é um pouco mais lento. Mas dá para a gente ler bem todos os elementos. Então, aqui a gente já consegue encontrar o valor lambda. Aqui ele está dando para a gente, sem muita precisão, né? Só uma casa aqui, depois da vírgula, né? Variando até de 0 a no máximo, de 0,1 a no máximo 1 volt. Então, a gente tem uma ciclagem. Ele está pegando alguns pontos, aqui está em mistura pobre. A gente acelera, ele vai para a mistura rica. E esse valor fica sempre ciclando. Não é um gráfico, mas a gente consegue ver a barrinha. Sempre pobre, rica. Pobre, rica é como trabalham esses módulos com sensores de sinal chaveado. Agora, em modo gráfico, a gente está lendo só a sonda lambda finger. Mistura bem pobre. Mistura rica. Não chega a 1 volt, né? Está dando mais ou menos uns 800 milivolts, né? 0,8 volts. E respondendo a ciclagem do veículo. E nós temos ainda, para o pessoal mais avançado, alguns problemas de lentidão na resposta da sonda. Existe uma tabela para essa oscilação, esse tempo? O que a gente consegue analisar aqui, é que em uma rotação dessa ordem, da ordem de mais ou menos uns 2.000, 2.500 RPM, a frequência que a gente tem é bem alta. Se a sonda demora muito, fica muito tempo em nível mais alto, próximo de 800 milivolts, por exemplo, a gente tem uma sonda com uma resposta mais lenta. Isso pode acontecer, por exemplo, em um veículo bem rodado. Esse aqui é um veículo com 200 mil quilômetros. A gente já colocou uma sonda nova, mas a sonda antiga tinha esse comportamento. Ela demorava para mostrar a mistura pobre. E tem um tempo, assim, pré-determinado? Não temos um tempo pré-determinado. Isso varia de veículo para veículo. Então, beleza, Juliano. A parte de scanner, o pessoal está bastante acostumado. Isso dá para fazer com um scanner bem, daqueles bem simplesinho, que a gente chama lá de chinês e tal, que às vezes custa 30 dólares, não é? Mas, e se eu não tenho um scanner nesse projeto da Finger, que é o primeiro de todos aí que pintou, a gente consegue testar com outros equipamentos também? Consegue sim, sem problema, doutor K. De baixo custo. Evitando que o cara troque só para tentar, para ver se resolve. Então, bora lá para a gente ver alguns testes. E a gente vai começar com essa pontinha polarizada. A gente vai encontrar onde é o positivo e negativo da bateria, aqui na alimentação do aquecedor. Vamos mostrar aqui no reparador o que a gente está medindo. A gente instalou as agulhinhas verde e azul aqui nos dois fios brancos da sonda Finger. Os dois fios brancos são a alimentação do aquecedor. Então, colocando o primeiro, a gente tem o sinal negativo aqui na agulha azul. Na agulha verde, sinal positivo da bateria. Ok, então. Então, eu tenho positivo e negativo para poder alimentar a resistência de aquecimento do sensor de oxigênio, da sonda lâmpada, como queira, né? Aqui a gente já garante que não tem problema, por exemplo, um problema de contato elétrico. Se tiver uma inversão desses dois fios, lá, os dois brancos, positivo e negativo, a resistência é a opção da sonda estreita. Funciona normalmente. Então, beleza. Agora, e com o multímetro, também consigo medir esse positivo e esse negativo para saber a qualidade dele, né? Consegue também, com esse multímetro caríssimo que a gente tem aqui. Ah, tá. Esse aí é só em dólar, né? Perfeito. Então, a gente já viu que esse cara era o negativo. Vamos medir a alimentação do aquecedor aqui. Então, aí nós temos agora 13.21, porque a gente poderia encontrar até um positivo com a ponta de polaridade e esse positivo poderia estar sem qualidade, porque ele está com 7, 8 volts. Então, é legal testar com o multímetro, correto? Correto. E aqui a gente pode ver que a gente está trabalhando com um valor máximo, né? Tensão de bateria, né? Com tensão de bateria. Porque está até um pouco baixo, né? Mas essas diferenças, às vezes, são normais, né? Vamos lá, então, para... Aquecedor aprovado. Isso. Show. A gente vai para o sinal de saída da sonda lâmbida. Se não tem aquecimento, dá chabô, né? Não tem aquecimento, dá chabô. Então, vamos lá, agora você pegou os dois fios, que é o cinza e o preto aí no conector, né? E agora nós temos a mesma leitura que a gente tinha lá no scanner. Doutor Carro, por que está dando negativo? Porque está invertido, né? Vamos arrumar aqui. Está invertido aqui as duas pernas do multímetro, tá vendo? Então, não é nada demais. E aí a gente tem o sinal ciclando da sonda lâmbida. Vamos lá, de 0 a 1 ou de 100 a 9, tanto faz, né? Isso mesmo. Tem que dar valores baixos e valores altos. 0 a 1, 0,1 até 0,8. Se a gente mudar essa escala aqui, vamos ver o que a gente consegue aqui. Ah, então nós temos agora até 2.000 milivolts. Então, está em cima dos 0 a 1.000 ali, vai. Show, está aí, ó. Ao vivo, minha gente. A sonda trabalhando em milivolts. Vai de 0 a 1.000 ou de 100 a 900, como queira, para você poder testar. Claro, você pode usar só o scanner. Mas, vim aqui, né, Ju, tem uma questão. Esse sinal aqui não é um sinal processado, correto? Exatamente. É um sinal que vai chegar para a unidade de comando. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque, às vezes, a unidade de comando pode passar uma informação para a gente e ela está com algum defeito, né? Pode ter problemas para frente, isso mesmo. Então, e aí? Quais são os outros problemas que você pode ter também no carro que vai gerar um falso positivo de sonda, ou seja, um falso defeito de sonda? Bom, um exemplo que a gente tem frequentemente é, por exemplo, uma entrada falsa de ar. A gente leria aqui, mesmo no multímetro, ou até no nosso scanner, a gente leria a mistura bem pobre. E ela não iria para rica mesmo com o veículo ciclano. Uma mistura bem pobre, muito provavelmente, é ocasionada por uma entrada falsa de ar, que a gente vai mostrar agora como detectar. Beleza. Então, essa entrada de falsa de ar, ou um ar, ou uma mistura muito pobre também, ocasionada por um tempo de injeção errado, isso tudo pode levar o cara a trocar a sonda equivocadamente. E não vai resolver o problema. Pode escolher qualquer marca que a gente vai ter o mesmo problema. Vai dar o mesmo xabu. Então, nem tudo que apresenta no scanner como código de erro de sonda é para trocar a sonda. Ali é só para você olhar para o sistema e tentar entender. Vamos, então, fazer um teste de fumaça nesse carro, para a galera ver, que a gente já detectou no ouvidômetro, na verdade, aqui, né? Um vazamento de junta, tá? Então, galera, a gente vai pegar o nosso equipamento aqui, Smoke Machine, tá? Desse daqui. Você pode ter um outro aí, até caseiro, não importa, que você vai injetar uma fumaça. E nesse caso aqui, a gente ligou o equipamento e foi até o escapamento com o acessório. E a gente encaixou no escapamento lá, ele tampou toda a saída do escape, no silenciador traseiro, ou do tambor traseiro, como queira. Além de um vazamento no próprio tambor, devido à corrosão e no meio do caminho também, por algumas uniões da braçadeira que não são relevantes, porque o sensor de oxigênio está aqui, está na frente, está no motor. Mas, para nossa surpresa, quando chegou no coletor de escape, pelo barulho, a gente já escutava que tinha um vazamento. Mas a fumaça, como é danada, muito fininha, ela nos mostrou o vazamento antes do sensor de oxigênio. Não é tão relevante isso para o funcionamento. Claro que, né, Juliano, se a gente for ali 100%, é claro, isso é contabilizado pela sonda. Mas a gente tem uma pressão positiva ali também. Às vezes mais sai do que entra, né? Não seria assim, não causaria grandes transtornos. Teoricamente, sim, mas na prática... Pode levar só um diagnóstico errado, né? É, um diagnóstico errado. O veículo vai funcionar, mas pode levar um diagnóstico errado. Boa. Então, quando a gente tem N falhas, vão ser demonstradas. Por exemplo, na linha GM ali, aquela 98 do Astra, quando faltava negativo, chegava a mostrar um número negativo no sinal da sonda, né? menos 1.500 milivolts. Então, um negativo deficiente também pode acontecer, certo? Pode acontecer também. Então, tá aí, gente, para vocês agora lembrarem o seguinte, tem que instrumentalizar. Você não pode furar o fio, por favor, tá? No primeiro vídeo da série, a gente falou sobre ar de referência e tudo mais. Então, pega aqui essa agulhinha, desliza ela pelo lado do terminal, tá? Que você vai conseguir atingir o terminal pela borrachinha de proteção ali. Eu vou tirar para vocês verem. Tá aqui, ó. Você instrumentalizou tudo aqui, vai ficar bacana. Tem alguma dica sobre algum macetinho? Temos, temos sim. Aqui a gente tem uma sonda Finger. Certo. Como é que a gente pode, sem abrir o sensor, sem olhar a capinha, saber se ela é Finger ou Planar, que é o próximo vídeo. A gente pode olhar pela orientação aqui dos fios brancos, que são a alimentação do aquecedor. Sonda Finger, independente do valor de resistência, fios brancos sempre cruzados. Então, tá aí, gente. Fios cruzados, ou seja, não estão paralelos. Tá vendo? Tá o branco, o cinza e o branco. Então, tá cruzado. Quando é cruzado, é sensor Finger. E quando tá paralelo um do lado do outro, sonda Planar. Bom, mas dá para ver essas informações também na literatura do site da MTR. Isso mesmo. Tem bastante coisa lá? Temos tudo lá, separado por veículo. Vai achar todas as aplicações. Então, beleza, galera. Essa é a dica da Finger. Tem a Smoke Machine para vocês também usarem, abusarem para encontrar entradas de ar falso. Por exemplo, para a gente completar aqui, se eu pegasse uma tomadinha de vácuo dessa daqui, tampasse a boca do TBI, injetasse e fumasse com um limpamento desses, eu ia conseguir ver, por exemplo, uma entrada de ar falso num O-Ring de pico injetor ali, vazando, gente. Olha, um simples O-Ring pode deixar você doido com uma falha de motor, levar a trocar sonda e muitas outras coisas, tá? Uma junta de coletor de admissão também com uma baita de uma entrada de ar falso. E uma super dica, a válvula do cânister e o cânister que estão aqui embaixo, por exemplo, a válvula do cânister pode estar travada, aberta, o cânister rachado e você vai ter pressão de coletor, mistura pobre, tempo de injeção alto, tentando compensar, vai ficar maluco e aí quando você pega numa tomadinha de vácuo, desça daqui embaixo e injeta fumaça, a fumaça vai encher todo o coletor, você tampou a boca do TBI com uma tampinha qualquer e a fumaça vai começar a achar o caminho, achar o caminho, achar o caminho, passa por uma pálvula do cânister, travada, aberta e chega num cânister trincado, deixando você maluco. Então lembrem, esta ferramentinha aqui que você vai injetar uma fumacinha, isso aqui gente, é coisa de Deus, te ajuda bastante. Um multímetro amarelinho, uma pontinha de polaridade, tudo isso, nessa tecnologia aqui ainda, dava para usar. Nas tecnologias mais atuais, cuidado com a ponta de polaridade, porque lá o sinal é pulsado, às vezes tem que tomar cuidado com a qualidade da ponta de polaridade, sempre tenha boas ferramentas à sua disposição. Mas nesse caso aqui, não é tudo muito complicado não. O que é complicado é você ver na tela do scanner um código de sonda e já querer trocar a sonda ou querer copiar o código que está montado no carro. Já pode estar errado e você vai ficar malucão. Beleza? Gostou? Dá um like, compartilha, no final do vídeo tem mais cenas, imagens para você curtir, mais algumas informações e a gente se vê no próximo vídeo que é o vídeo da Sonda Planar. Sonda Planar. Tá, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto